Aê, esse é o DJ Pio, tá? Não adianta e não tem como tu tentar, caramba! Aê, a partir desse momento é melhor você tomar de pirona, se não tomar vai ficar com dor de cabeça. Aê, concorrência, pode surtar que essa é mais uma, mais uma do homem, essa é a explosão. DJ Pio, olha o cara aí, olha como é que ele tá. Vai começar o aquecimento, que toda menina gosta, DJ Pio que tá tocando e a novinha tudo gosta. Bunda, trava, trava, volta, volta, bunda, trava e joga, bunda, trava, trava e volta, volta, bunda, trava e joga. Bunda, trava, trava, volta, volta, bunda, trava e joga. Esse é o meu novo aquecimento, carnavinha tudo gosta, GW lança mais um aquecimento, que toda menina gosta. Bunda, trava, trava, volta, volta, bunda, trava e joga, bunda, trava, trava e volta, bunda, trava e joga. Bunda, trava, trava, volta, volta, bunda, trava e joga. Ela respira já tudo afegante, geme até o sol raiar, o sol se põe naquelas cenas e ela quica sem parar. Por cima ela geme, de quarto ela toma, vai novinha jogando de lado. Eita, caralho, vou te tacar no pão bolado. Eita, caralho, vou te tacar no pão bolado. Eita, caralho, vou te tacar no pão bolado. Vou de pata, ela geme, você vai na toma, vamos lá, vinha, joga lá de lado. Eita, caralho, vou te tacar no pão bolado. Eita, caralho, vou te tacar no pão bolado. Eita, caralho, vou te tacar no pão bolado. Obrigado.